O exame de vitamina B12 realmente é confiável? Eu posso me basear por ele sem nenhum problema? Olha só, vamos estudar a fundo a respeito da vitamina B12. Primeiro, que a vitamina B12 é essencial para várias funções fisiológicas do seu corpo, principalmente no que diz respeito à metilação. E um dos exames que envolvem a vitamina B12, por exemplo, é a homocisteína. Esse exame, ele praticamente nunca é pedido por um médico tradicional que atende aí no SUS. Geralmente não, e até mesmo os particulares não costumam muito pedir o exame de homocisteína. Mas é um exame que mostra, por exemplo, se o teu corpo está metilando, fazendo a parte da metilação do jeito certo. Mas voltemos aqui para a B12. Lembrando que a homocisteína está correlacionada com a B12. Mas vamos lá. A B12, aqui para nós em Minas Gerais, em alguns laboratórios, ela vai mais ou menos de 200 a 900. Varia um pouquinho dependendo do laboratório. Agora você há de pensar comigo o seguinte. De 200 até 900, que é considerado normal, existe uma lacuna, uma brecha de 700. Ou seja, é muita diferença. E para o profissional de saúde, se a pessoa tem 202, ou se ela tem 898, para ele é a mesma coisa. Está dentro da normalidade. Normalidade estatística daquele grupo de pessoas que eram considerados normais, que foram feitos lá os exames para construir o kit para fazer o seu exame de vitamina B12. Mas vamos lá. Geralmente, dentro desse patamar que eu falei aqui, 200 a 900, a pessoa não apresenta muitos sintomas clínicos de deficiência de B12. Eu falei no vídeo passado, em um vídeo passado, sobre a ferritina. E a B12, ela vai seguir a mesma linha da ferritina. O que é mais importante para a gente? Respirar ou as outras funções do nosso corpo? Respirar, porque 5 minutos sem oxigênio, a gente morre. E a B12, ela é essencial para a formação das hemácias. Pronto! Formação de hemácias depende de B12. Ou seja, todas as outras proteínas, todos os outros processos fisiológicos do seu corpo, que depende da B12, e se você tiver deficiente, ela vai sacrificar todos eles para manter a hemácia. A hemácia é importante para carregar o oxigênio. Então, se você tiver uma gota, digamos assim, só para interpretar aqui, só para você entender, se você tiver uma gota só de B12, ela vai ser usada para fazer hemácia. Porque hemácia é importante para você respirar. Se você não respirar, você morre. Hipóxia faz a pessoa morrer. Então, mesmo que você tiver deficiente de B12, o seu hemograma vai estar bom. E, geralmente, o seu exame de B12 vai estar entre 200 e 900, que para mim é uma lacuna imensa. Os seus neurônios, por exemplo, vai precisar de B12, porque senão você começa a ter problemas do que diz respeito ao sistema neurológico. Neurológico diz respeito a nervos do seu corpo, tá? Só para você entender. Como eu disse, a homocisteína nunca é pedida pelo profissional de saúde. Agora, existe um exame muito melhor ainda para você ver se realmente a sua B12 está funcionando e se você realmente está utilizando B12. Porque não adianta você suplementar a B12, você absorver a B12, se lá no final das contas essa B12 não está sendo utilizada pela célula. O importante de todo nutriente no seu corpo é ser utilizado. Se ele não for utilizado, ele vai sair para fora. Ou na urina, ou nas fezes, ou de qualquer outro modo, ele vai sair. Não adianta você suplementar ou comer bastante alimentos com B12 e ele está sendo absorvido, mas ele não está sendo utilizado. É importante ele ser utilizado. Existe muita gente que tem problema genético na utilização da vitamina B12. Essas pessoas nem sabem disso. O exame que eu estou falando é ácido metilmalônico. O exame de ácido metilmalônico vai refletir se o seu corpo está usando bem a vitamina B12 ou não. Quanto mais alto o resultado do metilmalônico, menos vitamina B12 você tem no seu corpo. Menos B12 você está utilizando para os processos fisiológicos. Não é em todo laboratório no Brasil que faz o ácido metilmalônico no sangue. A maioria dos lugares fazem o metilmalônico na urina. Se você tem metilmalônico alto, significa que você tem deficiência de B12. Não somente a deficiência em si, mas o seu corpo não está utilizando a B12 do modo que deveria acontecer. E esses exames nunca são pedidos. Na verdade o ácido metilmalônico é um exame muito caro. O preço dele não é baixo, mas é um dos melhores para mostrar se você realmente está utilizando a vitamina B12 e se você não tem uma deficiência. Porque como eu disse para você, o seu corpo vai preferir fazer a hemácia lá na medula óssea do que fazer outras coisas no seu corpo, outros processos que não são de extrema importância. Como eu disse, levar oxigênio é de extrema importância. Então todo o resto vai ser sacrificado, menos você carregar oxigênio para suas células. E você não aprende isso em todo lugar. Você aprende aqui no curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Presamos pela boa formação e o bom conhecimento do profissional da área da saúde natural, da área das terapias complementares alternativas. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, ele vai começar o seu curso o quanto antes. São dois anos de curso. As aulas são online. Você vai usar aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador para você acessar a plataforma e fazer o seu curso. E além disso, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. E isso é muito interessante para você ter aquele contato, assim, mais que direto com o seu professor no ambiente virtual. Tirando as suas dúvidas e, quem sabe, conversando com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Então não perca tempo. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Quem sabe você já trabalha na área da saúde e quer aprimorar os seus conhecimentos relacionados às terapias naturais. Essa é a sua oportunidade. Quem sabe você já se aposentou, está aí sem fazer muita coisa, quer colocar aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico e trabalhar ajudando as pessoas a obter saúde. Essa também é a sua oportunidade. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui e faça já a sua inscrição. E comece o quanto antes o seu curso.